A gente noticiou ontem que militares do 1º Batalhão foram acionados para uma ocorrência nas imediações do Riacho Salgadinho no Poço. Quando chegaram ao local, tá aí as imagens, os militares não encontraram mais ninguém, mas populares gravaram exatamente o que estava acontecendo. Olha aí, algumas pessoas contaram que um cidadão, um homem, foi espancado por populares e as imagens mostram claramente isso, após ter cometido supostamente um assalto e chegou a ser, inclusive, jogado no Riacho Salgadinho. A gente não sabe nem que condições. Olha só, a imagem fala por si só, né? Nós tiramos, inclusive, o áudio da imagem porque quem estava filmando estava com graça, né? Estava, inclusive, incentivando e apoiando essa situação, o que a gente, de fato, não recomenda, né? Uma agressão não justifica outra, um crime não justifica outro. Bom, sobre casos de justiçamento, nós vamos conversar, a partir de agora, com o nosso especialista em segurança, Stael Santos. 7h36, ele já está aqui conosco ao vivo. Muito bom dia, prazer em revê-lo, meu querido amigo. É que você está, meu dileto amigo, muito bom dia. Caminhando, graças a Deus, como Deus ordena. Amém, que assim seja. Meu querido Stael, muitas vezes, casos de justiçamento acontecem exatamente quando a população não percebe ou não sente a presença do braço forte da justiça e da própria polícia. Acontece, de fato, quando a sociedade desacredita. Exatamente. O que a gente pode dizer? Acho que as imagens são claras. Ficou nítido aí, essa agressão, a forma como ele foi recebendo, inclusive, capacetadas, não sei que existe essa palavra. Foi arrastado ali. Foi arrastado para o... Jogado dentro do córrego, né? O riacho salgadinho. Olha só essa imagem. A imagem é muito forte. Sim. O que a gente pode dizer pela sua análise dessa situação? Meu dileto amigo, bom dia a todos. Por diversas vezes aqui já comentamos acerca de casos de justiçamentos e também acerca das certezas que este fenômeno social nos traz. A primeira grande certeza é que os linchamentos, eles são cometidos porque, assim como você pontuou, a sociedade, ela desacredita da justiça. Essa é uma ideia geral, tá? Então, a violência, seja urbana, seja rural, ela é uma onda desenfreada no nosso país, sabemos disso. E o indivíduo que ainda não se tornou vítima da violência, certamente ele conhece alguém muito próximo a ele que já foi vítima da violência, foi estuprada, foi sequestrada, já foi agredido, já foi assaltado. E isso, Tiago, de certa forma, faz com que o cidadão se encoraje e participe, faça a justiça com as próprias mãos. O que a questão é que não se resolve, você também colocou assim, um crime com o cometimento de outro crime. O cidadão que ele se encoraja e participa de um linchamento, faz justiça com as próprias mãos, ele precisa entender que ele também ali estará cometendo um delito, né? Uma atitude criminosa. Isso não pode acontecer. Isso pode ser enquadrado como o que, Stael? Bom, vou lhe trazer um exemplo pra lhe dar a resposta. Em 2014, uma moça, ela foi confundida com uma suposta sequestradora de criança lá em Guarujá. Lembro. Não tinha nada a ver com aquilo, a polícia precisou, ela foi ali injustamente agredida e morta. Algumas daquelas pessoas que participaram de um linchamento foram identificadas e foram responsabilizadas. A moça acabou morrendo e eles responderam por homicídio. Então a polícia pode identificar e se aquela pessoa que foi agredida, ela acabar morrendo, ali quem foi identificado poderá responder por homicídio. Será responsabilizado. A qualificação é de homicídio. É, não tem como precisar se foi o soco que um deferiu, a capacetada que outro deferiu, que levou ali à morte do indivíduo. Então veja, diante de uma situação como essa, o que a gente pode de fato dizer para o nosso telespectador? O que fazer numa situação como essa? Primeiro o fato de você confrontar um suposto bandido, um criminoso, a gente não sabe se ele está armado ou não, com arma branca, arma de fogo, por si só já é perigoso. Exatamente. Mas o que fazer se a população de fato tentar reagir com esse criminoso, para com esse criminoso? Então, Papito, se a comunidade se encoraja e ali consegue conter aquele indivíduo, o correto é acionar a polícia. Se encorajou, conseguiu conter. Existe ali o efeito numérico, diversas pessoas, então é fácil conter. Se encorajou a fazer isso, contenha e ligue para a polícia 190, a polícia atenderá a ocorrência. Nada de agressão, porque, volta a dizer, isto é ilegal. Um crime não justifica o outro. Não justifica. O linchamento... Não, de forma nenhuma. O linchamento é uma maneira de punição que se contrapõe às instituições do Estado. Não está na mão do cidadão essa questão de fazer justiça. Tá bom? Perfeito. Está aí o senso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.